Música E aí galera, tudo na paz? Esse é o Lua Essa é a K e esse é o LukaVlog Então Como vocês podem ver, o vídeo não tem edição nenhuma Não tem como aqui, não tem nada Porque tipo, acabou Ai, que aqueles vídeos lá que tá com a faixa aí de roteiras Enche o saco de fazer Ah, não sei o que lá, não sei o que lá Daí ela falou, ah Então o que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer vídeo Igual antigamente, igual o povo fazia Lá, só liga a câmera e começa a falar o que der na mente E é isso Se o vídeo ficar ruim, é culpa da K.O. Xinguei ela, não eu Tá? Não E é isso Ah, uma coisa que eu falei No vídeo que a gente acabou de gravar E ficou uma merda Eu vou falar de novo Esse é o Lu Eu sou a K E esse é o LukaVlog Eu não sou o vlog Ele é Lu De Luiz Eu sou a K De Carol Tá? O nome dele não é Lucas É Luiz Ok? É Luiz Ok Todo mundo fica falando Ah, sabe o que é teu amigo Lucas Que faz vídeo com você e tal E eu não sou amigo dela Não é amigo É primo E é Luiz Ok, valeu Obrigado Obrigado pela compreensão De todos vocês Pior, tá quente, hein? Tá um calor infeliz Então, gente Lembrando o poder do seu sangue Que eu falei Que eu ficava um gatinho De blusa Descobri uma coisa Que eu fico mais gatinho De camisa, véi Ah, é 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 Vamos fazer o poder da sedução 2.0, né? 2.0? 2.0 Ué Pode ser 3.0 Viu como é 1 E quando eu não escrevo um roteiro? É, mas Ninguém sabe o que falar Aí vai, fala É porque daquele outro vídeo Que a gente também começou assim Você já tinha um assunto Normalmente eu fico realmente sem assunto Falo que Então O que nós vamos falar? Você tem que ter um assunto Eu tenho que ter um assunto Vai lá Sempre que eu penso no assunto Só vem duas coisas na minha cabeça Mário e cachorro Mário e cachorro Mário Se o Mário Junta com cachorro Vai ter Vai começar Mário com cachorro Dá Essa TV é nova Nossa, véi Olha o vídeo, galera Ainda estamos gravando o vídeo Ah, tá Não, essa é a mesma TV Tá, vai lá Véi, esse vídeo tá muito ruim Dá negativo e xinga A galera nos comentários É nada Brincadeira A gente corta essa parte ruim E Não, não Eu vou cortar o vídeo inteiro Eu vou cortar o vídeo inteiro Mas vai lá Então vamos falar sobre o que Vai Morte Por que morte? Quer falar da vida? Por que vida? Só sei que nada sei Não, é a minha Que bosta É, tá uma beleza Mas então, galera É Como que foi a semana de vocês? A minha foi bem Eu não lembro da minha semana Minha memória tá fraca Tivemos que dia hoje Sete Hoje é aniversário da minha mãe, galera Manda um feliz aniversário pra minha mãe 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 Mandaram um feliz aniversário pra você A mãe falou obrigado, galera Mãe, eu tenho aula Mãe, eu tenho aula Que legal Eu gosto de ir pra escola No colégio Eu não gosto Pelo simples fato Eu tenho que acordar cinco e meia O que é que vocês lembram de uma amada? Cara, o Alex Então Ele tá bem Que bom Ele tem cara de desmaiado, não tem? Eu não vou falar isso Sacanagem, cara Pô, ele tem uma cara de desmaiado, cara E tem uns olhos meio assim Cheirar esse bagulho Cheirar esse bagulho É triste Enfim Eu ganhei Um Mário Eu também Tipo, é aniversário da minha tia E ela que me dá presente É É legal Tipo, o meu é o Mário no kart, sabe? E também tem o Mário e o Luís de Fui, Fui Isso foi barulho E o meu é o Mário e o Luís faz Fui, Fui É legal É, é muito legal Vou botar a fotinha aí Viu? Até que na edição Mou bem Vêi, tem um cara que falou Você falou a resposta que eu dei pra ele? Que cara? Lagoeski Que ele escreveu Nossa, mano, como você tem que parar de fazer aquele Luca Blog? Simplesmente uma merda Ele mandou você pegar minha coisa de telefone e ficar um jogando pro outro assim Não bate e ia pegar mais Não foi telefone Que ele ficou jogando o controle Os três jogando pro cara Olha o cara jogando pro cem Que que não? O pai vinho O meu vinho Que que não? Que hora, bão? Que hora? Já hoje Olha o cara jogando pro cem Que que não? O pai vinho O meu vinho Que que não? Que hora, bão? E é o meu Que hora? E é o Olha o cem Conecta na cunha Tá louca? Ô papi, vem cá Ó as treta Ô papi Ô papi Ô papi Chama Chama seu marido aí Então, gente Traz Segunda Ele não tava jogando o negócio meu pra Carol e agora jogando pra ele? Jogando o seu? É, que não se virava aquele negócio dele Nem o papo da sa... Viu, viu? O que era o controle de TV que nós tava jogando um pro outro, papi? Hã? Nós tava jogando o controle de TV um pro outro? Não, mas tava brincando com o controle Foi mais aquele, mas cada ano não É meu, meu Que nem que eu controlo aqui lá? Eu não tô com uma bolinha Ele não buscou na rua Não Não A bolinha, gente, aí é meu Aquele controle aí é meu Meu? Não Não, não, é do almoço, foi isso Foi a dela do papi Tá, o mesmo O Dona Isete veio morrer e deixou aí Mas não o seu O seu tá lá, cadê o seu? Ô, pede desculpa agora Não, não quero mamão, eu quero pedir desculpa Hã? Ó, apaga Não, não vou apagar O cara quiser pedir desculpa Cadê? Pede desculpa, Val Não, é eu que tenho que desculpa Você, eu não sei que tem que desculpa Acho que eu puxei a porta Nossa, velho, que brisa O que você tava falando Ah, então, gente Você viu que legal a discussão? Isso vai pra o vídeo também Vai lá A gente vai colocar isso no vídeo Claro Trágico Ficanagem, velho Então, o que nós tava falando O que nós tava falando, cara? Você falou de um cara E como eu tô no pai Esque, 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 esque No esque, é É, quem falou Ah, por que você fala no cablog Se ele é uma merda? Que puto E daí eu filosofei Dá um tiro nele Não, tá aparecendo aí embaixo Que eu respondi pra ele Leiam Eu não vi Tá vendo? Você não me segue Eu te sigo Tá Só que faz tempo que eu não entro Porque eu não recebo Pergunta Então, para aí de entrar Porque eu entro E não tem nada mesmo Então, galera É isso Vocês viram que o vídeo Falou simplesmente uma merda Culpa da Carol Porque ela que teve essa ideia Se vocês gostaram Clique em gostei Se vocês não gostaram Clique em não gostei Adiciona os vídeos A sua vez que vai ajudar Bastante a divulgação E se inscreva no nosso canal Para receber mais atualização De próximos vídeos Valeu Será que vai ser isso? É Até a próxima Fui Você não vai se despedir, não? É isso, vídeo? É Tipo, isso? Tipo, oi, oi Ele é o Luiz É a Carol E briga E a Esqui Tchau Total, tchau